A EFAESA registrou na primeira fase do estado de emergência mais de 300 mil casos de infrações. A Autoridade de Inspeção e Fiscalização de Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar registrou só no primeiro período de confinamento 300 mil e 82 casos de infrações. Deste número, são 11 empresas que pagaram já a multa no valor de 10 mil dólares americanos. A EFAESA coopera com as autoridades de segurança e líderes comunitários durante as operações de fiscalização. Rony Selva, Bento Martins, Artatelli